Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos à trilha da Google News Initiative no Coda BR 2020. Eu sou o Marco Túlio Pires, sou o coordenador do Google News Lab no Brasil e eu vou ter o prazer hoje de iniciar essa trilha falando sobre planilhas. Mas antes, queria passar algumas informações e dar as boas-vindas a todo mundo. Então, vamos lá! Hoje a gente tem uma oficina de planilhas. Normalmente a gente tem essa trilha do Google todos os anos no Coda e a gente tem uma programação bem legal vindo por aí. Hoje a gente tem planilhas. Amanhã a gente tem uma oficina sobre Google Trends, como cavar pautas, principalmente em contexto de eleição e pandemia. A gente vai ensinar vocês como botar a mão na massa para tirar esses insights do Google Trends. Na quinta-feira a gente vai ter um painel sobre inteligência artificial, mostrando exemplos práticos sobre como usar essa tecnologia no contexto do jornalismo. E na sexta-feira a gente vai ter o nosso workshop final na trilha da Google News Initiative, que vai falar sobre visualização de dados usando ferramentas gratuitas e muito simples de usar. O exemplo aí é o Flourish. Normalmente todas as nossas ferramentas que a gente dá treinamento, elas estão disponíveis na nossa central de treinamento online, g.co.treinamento.gni. Lá na central de treinamento, a gente tem um conhecimento que é um pouco mais básico. Então se alguns dos nossos workshops são muito avançados para você, você pode ir acompanhando na nossa central de treinamento também, que tem aulas um pouco mais simples, um pouco mais mastigadas, e são aulas que você pode baixar para o seu celular ou para o seu computador. São aulas introdutórias para jornalistas. É óbvio que aqui no Coddy a gente tem a oportunidade de dar exemplos práticos, de mostrar exatamente como funciona na minúcia. A central de treinamento é um conteúdo mais distribuído. Então pode acessar lá, g.co.treinamento.gni. A gente também, dentro da Google News Initiative, a gente tem um novo programa chamado Programa de Crescimento Digital, que você pode acessar com g.co.gni.digitalgrowth. Esse programa é o seguinte, ele tem uma série de pilares para ajudar você a desenvolver a sua redação, o seu trabalho jornalístico. A gente tem pilares de desenvolvimento de audiência, monetização da audiência, monetização de publicidade, dados e produto. Sendo que monetização de publicidade e produto são pilares que estão sendo desenvolvidos hoje, mas todos esses pilares têm playbooks, que são manuais com exemplos práticos e estudos de casos. A gente tem uma série de exercícios interativos também, que você pode fazer no próprio computador ali, para diagnosticar ou enfrentar uma determinada questão. A gente também organiza oficinas digitais, que são oportunidades para colocar em prática esse conhecimento. E a gente também faz laboratórios, que é a formação de turmas, de tempos em tempos, para a gente poder colocar a mão na massa e enfrentar um desafio mais propriamente dito, com mais força. Mas é isso. Quem quiser acessar é o g.co.gmi, de Google News Initiative, Digital Growth. E é só acessar lá o conteúdo todo em português, feito por jornalistas ou profissionais de redação para jornalistas. E quem quiser conversar comigo, só mandar uma mensagem para mim lá no Twitter, eu posso ajudar a responder dúvidas também. Eu vou estar por aqui todos os dias. Na quinta-feira, a oficina de inteligência artificial, eu que vou conduzi-la. Mas a gente tem aí instrutores sensacionais que vão dar essas oficinas junto com a gente também. E aí eu queria aproveitar para passar a palavra para a Marília, querida Marília, que a gente já se encontra tantas vezes aí, tanto na Abrad quanto no Codra. Ela vai apresentar a nossa instrutora de hoje e também vai passar alguns recados e alguns lembretes sobre como vai funcionar o nosso workshop aqui hoje, tá bom? Então vai lá, Marília, com você. Obrigado. Obrigada, Marco. Oi, pessoal. Bom dia. Meu nome é Marília Guer, que eu atuo no apoio pedagógico da Escola de Dados. Então sejam bem-vindas e bem-vindos ao workshop Entrevistando Dados com o Google Spreadsheets com a Jamila Santana. Desde já agradeço pela presença de todo mundo. Essa atividade, então, é parte da programação da quinta edição da Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, o Codra BR. O evento é organizado pela Escola de Dados, um programa da Openology Brasil e desenvolvido em parceria com o Google News Initiative. Essa atividade será gravada e vai ficar disponível na página do evento em até 72 horas. Lembrando que para obter o certificado de participação no Codra BR 2020, você precisa assistir pelo menos quatro sessões de workshop ao vivo. Utilizando aqui no Zoom o mesmo e-mail da sua inscrição no evento. Estamos utilizando a hashtag Codra BR20 nas redes sociais. Agora sim eu vou passar a palavra, então, para a Jamila Santana. E pedimos que vocês enviem as perguntas por meio da função de perguntas e respostas aqui no Zoom. Vocês devem estar vendo aí. Mais uma vez, obrigada pela participação e uma boa acessão a todo mundo. Olá, pessoal. Bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença aí de todo mundo. Muito bacana compartilhar com vocês. Todo conhecimento, compartilhar e aprender também, né? Porque no Codra BR20 a gente fez essa pergunta. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Google Spreadsheets, que é uma ferramenta maravilhosa, né? Para a gente poder fazer a análise de dados. Principalmente quando a gente está começando a criar o caminho aí na área de dados. Eu uso muito a ferramenta até hoje, assim, né? Mesmo descobrindo outras ferramentas para lidar com dados, eu acho que o Google Spreadsheet é muito prático. Então, acaba facilitando muito o nosso trabalho e dando insights muito bacanas aí para as matérias, né? Deixa eu compartilhar aqui com você a tela, só um minuto. Jamília, só te dar um toque, o seu microfone está esbarrando na sua blusa e está dando uma interferênciazinha, só para você tomar cuidado. Ah, perdão. Coloquei ele aqui, eu acho que melhorou, né? Pendurei ele aqui. Bom, eu comecei a trabalhar mais com dados. Eu tenho uma experiência de 11 anos em jornais regionais. Mas aí, a partir de 2019, eu fundei o Painel Jornalismo, que é um portal daqui da cidade de Mojidas Cruzes, que trabalha com dados locais. E aí, desde então, a vivência com dados tem sido quase que diária, né? Para fazer essas análises e esses insights. Eu vou... Aqui tem um resuminho do que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar rapidamente sobre o fluxo do trabalho com dados, quando a gente está falando de planilha, porque tem algumas observações bem importantes para fazer, né? Antes de começar as análises. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre raspagem de dados, que é uma possibilidade também que o Google Spreadsheets dá para a gente. As principais fórmulas, que são as fórmulas que, normalmente, a gente tem que se deparar no dia a dia, né? Tem uma gama enorme aí de fórmulas para fazer, fórmulas estatísticas, mas aqui eu vou ensinar as mais simples, né? Mas vou deixar também para vocês um dicionário aí de fórmulas que tem do Google Spreadsheets, para vocês explorarem e irem testando conforme a necessidade de vocês. Vamos falar um pouquinho de limpeza de dados também. E, no final, um pouquinho de análise de filtros e tabela dinâmica. São funções bem básicas, mas que dá para tirar já algum lead aqui das planilhas a partir dessas funções que a gente tem. Bom, para começar, opa, eu vou compartilhar com vocês esse link, porque eu quero que vocês preencham para mim. Espera aí, deixa eu só... Eu vou mandar no chat aqui o link, e aí vocês preencham, por gentileza, nesse forms, e pode ser com informações fictícias, tá? Não precisa ser informações reais. Queria mostrar para vocês um exercício sobre estrutura de dado, que é o que a gente vai falar agora. Então, se vocês puderem entrar no link e fazer esse preenchimento. Jamília, só dá uma olhadinha nas permissões. O pessoal diz que está precisando de permissão. Ah, tá, tá pedindo... Espera aí. Deixa eu mandar de novo... Olha, tenta ver com esse. Aqui ainda está pedindo permissão. Ué. É, acho que pode mexer ele nas configurações e aí colocar como link público. Aquela opção de que... Deixa eu ver se agora... É do forms, é... Não, ainda? Não, para mim ainda não deu aqui. Ah, desculpa, gente. Verdade. Ele está... Tentem agora, por favor. Eu acho que agora vai. Agora funcionou, Jamila. Tudo certo? Era isso mesmo, era... Ele estava limitado a um grupo aqui do... Perdão. Eu vou compartilhar com vocês. Vou dar só mais um tempinho. E aí pode ser mesmo informações fictícias, tá? Só para a gente visualizar. Massa. Já vou fechar, então. Na verdade, era só para a gente visualizar aqui. Vocês estão vendo a planilha, né? O que que acontece? A gente tem uma gama de informações que dá para tirar dessa planilha. Só que para isso, antes desse insight, né? A gente precisa limpar essa tabela. O que que é isso, né? Aqui a gente tem algumas células que têm duas informações diferentes na mesma célula. E isso impede que a gente faça agrupamentos. Que a gente consiga analisar essa informação agrupada. Então, o Spreadsheet dá para a gente a possibilidade de separar, por exemplo, essas informações e colunas para que cada informação diferente fique na sua coluna correta, correspondente. E também padronizar informações que estão diferentes, né? Então, por exemplo, teve gente que escreveu aqui só São Paulo. Teve gente que escreveu São Paulo barra o Estado, o SP. Tem gente que escreveu São Paulo cidade barra São Paulo Estado, escrito inteiro por extenso. Então, tudo isso, se não tiver padronizado aqui na coluna inteira, a gente tem problema na hora de analisar, tá? Então, quando a gente fala de estrutura de dado e olha para uma planilha, a primeira coisa que a gente tem que ver é se essas informações estão todas padronizadas, né? Aqui também, por exemplo, eu dei a opção aí para vocês escolherem o que que vocês querem, gostariam de aprender, né? Nessa aula, por exemplo, e dei as possibilidades, né? De as opções. E aí, por exemplo, quem marcou mais de uma opção, o Google, o formulário, ele junta essa resposta, né? Numa célula só. E aí, na hora de analisar também, né? Para grupar fica muito difícil, porque teve gente que marcou cinco itens, teve gente que marcou o item só. Então, eu não consigo fazer grupos, né? Eu teria que separar essa informação para poder fazer uma análise mais correta para quantificar, né? Quantas pessoas, por exemplo, gostariam de aprender fórmula, gostariam de aprender filtro e assim por diante. Então, a primeira coisa, né? Que a gente tem que prestar atenção quando olha numa tabela é se esses dados estão uma informação por célula só, né? A gente tem que trabalhar sempre com uma informação por célula. Outra coisa também importante de sempre prestar muita atenção, que parece um detalhe, mas faz muita diferença na hora de analisar dados, é essa primeira linha aqui. Essa primeira linha da planilha sempre tem que ser o cabeçalho da planilha que você vai trabalhar. Então, aqui, eu sempre vou ter que ter informação do que eu estou falando, né? Qual é o item que eu vou encontrar nas linhas, né? Então, aqui, por exemplo, eu vou encontrar carimbo de data e hora, que depois de uma limpeza ficaria a data numa coluna, hora na outra, né? Aqui, nome completo. E aí, eu só posso ter nome nas linhas. Aqui, cidade e estado, que eu também posso separar depois, uma só para cidade e uma só para estado. E assim por diante. Então, sempre na primeira linha, eu nunca vou ter já direto o dado, porque senão eu não consigo fazer os filtros e começar a separar essa planilha aí para fazer essas análises, certo? Bom, isso é o básico aí de estrutura. E aí, a gente vai falar um pouquinho agora das funcionalidades que o Google tem. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês também o link dessa apresentação. Deixa eu colocar aqui no chat. Ó, tô compartilhando com vocês o link da apresentação. Tá, se tivesse algum problema, eu poderia te ajudar aqui, mas funcionou, tudo certo. Na verdade, é eu que fico perdida aqui com essa abinha do Zoom, mas vamos lá. Uma coisa que o Google Spreadsheets faz é importar tabelas e listas de um site quando essa tabela já está estruturada na página, né? Quando ela não tem filtro, por exemplo, para ser baixada ou possibilidade de fazer o download, né? Então, por exemplo, eu separei aqui para vocês uma lista. Aqui. A gente tem essa lista aqui de filmes mais assistidos, né? No Wikipedia. Então, vamos supor que eu queira muito fazer uma análise da audiência aqui dessa lista aqui, né? De bilheteria. Aqui tem o ano, aqui tem o nome do filme, o distribuidor dele e a bilheteria. Eu consigo, em vez de copiar e colar essa tabela, o que daria muito errado, muito provavelmente, eu consigo no Google Sheets importar essa tabela aqui direto para a planilha que eu vou trabalhar. E aí, vou ensinar vocês como faz isso. Para isso, a gente usa uma fórmula, né? Que é o import HTML. Então, eu vou aqui, eu pego, abro uma planilha em branco, Spreadsheets. Coloco sempre, sempre quando eu vou fazer uma fórmula, eu tenho que colocar esse sinalzinho de igual, né? Senão, ele não entende que é uma fórmula. Escrevo, né? Import HTML. Aqui, o Google sempre também já mostra para a gente quais são os outros, quais são as outras fórmulas, né? Que é possível trabalhar. Hoje, a gente vai falar do HTML, mas se vocês quiserem também fuçar, né? Nessas fórmulas, é muito legal, porque ele também te dá como montar a fórmula, né? Ele te dá a possibilidade de entender como que a fórmula é formada, e aí você vai testando, e vai fazendo outras importações, por exemplo, né? Outras das páginas. Então, vamos lá. Igual, import, abro parêntese. Venho aqui no link da página que eu quero saber, que eu quero dar, de onde ela está. Então, copio esse link aqui. Colo aqui. Fecho. A aspas. Faço um ponto e vírgula. Abro, tá? A aspas. Explico para ele que o que eu quero é uma tabela. Então, eu escrevo table, ponto e vírgula. E aqui, tem uma coisa interessante que eu vou explicar daqui a pouquinho. Eu vou colocar um aqui, mas daqui a pouquinho eu vou explicar esse um. Eu vou dar enter. Opa, deu uma coisa errada. Ih, não está indo. Vamos de novo. Import HTML. Ó, está vendo que ele me mostrou como que é formado essa fórmula, ó? Então, eu coloco aqui o link. Opa. Ponto e vírgula. Eu quero uma tabela. Opa, table. Aqui, pronto. Quando você erra uma fórmula, ele sempre dá aquele sinalzinho, né? De erro ou name ou erro direto. E aí, você... Sempre quando acontecer isso, é porque alguma coisa na expressão está errada. Então, você tem que voltar e reler. Às vezes, é tipo... Às vezes, você colocou aspas só na abertura e não fechou a aspas. Às vezes, colocou aqui um sinal diferente que não é o ponto e vírgula ou vírgula, dependendo de como você está usando o seu... Qual idioma você está usando a sua tabela. Então, sempre tem alguma coisinha. Às vezes, a posição aqui da tabela que você quer não existe na página que você está procurando. Então, você tem que ir testando. É tentativa e erro mesmo. Mas, ele sempre sinaliza, né? Se não, se der certo, ele faz a mágica de puxar para você a tabela que você queria lá da página. E aí, você não corre o risco de colar errado, colar duplicado, pular linha, enfim. Mas, o que tem de legal? Vamos supor que a página tem mais de uma tabela. Então, aqui, nesse caso, tem essa primeira tabela que a gente já raspou. Tem essa segunda tabela. Tem essa terceira tabela. Eu tenho várias opções de tabela, tá vendo? Então, eu sempre tenho que ver em qual posição está a tabela que eu quero raspar na página, né? Então, se eu colocar aqui, mudar a expressão que eu tinha colocado lá para 2, por exemplo... Ele vai raspar a segunda tabela que está na página. Que é essa daqui. Se eu colocar 3, ele vai mudar para a terceira tabela que está na página. E assim por diante. Então, é sempre legal também conferir a posição que está a tabela que você quer raspar na página, né? Lembrando que esse importe HTML, ele só funciona se a tabela estiver assim, já colada direto na página, né? Se ela tiver, por exemplo, filtro e botão para fazer download, aí já não funciona porque no link aqui tem outras variáveis que tem a ver também com esse código aqui de HTML, né? Tem outras variáveis aqui na construção desse código que impede ele de fazer a importação. Mas isso aqui também já quebra bastante galho, né? Porque às vezes a gente está em alguma página que tem essa tabela, assim, né? Essa estrutura já feita lá e fica muito difícil você copiar e colar no spreadsheet. Outra coisa importante também é o seguinte, sempre que você fizer uma fórmula, ela vai ficar escrita aqui, ó. Nessa linha, quando você clicar na célula, né? Correspondente, ela vai aparecer aqui. E aí, se você for fazer uma análise dos dados e tal, tudo que você mexer aqui, E aí, se você, por exemplo, recortar ou mudar, tirar ela daqui, ela some com a tabela inteira. Então, é muito importante que você, depois que você colou a tabela que você queria e está tudo certinho, Você vem aqui, aperta Ctrl-X para recortar a tabela e Ctrl-V para colar em cima, Porque daí ela vai tirar essa... Opa, peraí. Ctrl-X, pode vir aqui também, colar especial, colar somente valores. E aí, ele vai tirar, tá vendo? Ele vai tirar o código que estava aqui, e aí você pode mexer aqui, editar isso aqui, escrever outra coisa, enfim. E aí, ele não vai apagar a sua tabela. Isso vale para todas as fórmulas, né? Que a gente vai ver hoje, ele sempre deixa escrita aqui a fórmula na linha, E aí, você tem que copiar e colar em cima para poder tirar essa seleção. Eu não sei se vocês preferem fazer as dúvidas por bloco, ou se eu vou seguindo, o que vocês acham melhor? Olha, Jamile, por enquanto, aqui está tranquilo. O José Adriano fez uma pergunta, eu estava até já respondendo para ele. Ele perguntou assim, se houver mais de uma tabela no mesmo link, como se indica isso? É, alterando aquele último número, né? Tem o número um, aí, enfim, se tiver mais algumas perguntas. Mas eu acho que pode seguir por enquanto, aí a gente, eu vou te falando, de repente, ou faz algumas pausas estratégicas, e aí o que tiver de pergunta eu te passo. Senão, eu vou respondendo aqui, né? Nesse caso, quando tem mais de uma tabela no mesmo link, vai indicar lá no final com outro número. Isso, oposição. Por enquanto, é isso. Legal. E dizer também que ele também puxa listas, né? Se por um acaso que você quer puxar no site não está em estrutura de tabela, está em estrutura de lista, ao invés de table, você escreve list, e aí ele também faz essa raspagem do dado. Bem legal. Na apresentação, eu deixei outras duas páginas aqui, para vocês treinarem, fuçarem, ver como é que é. Porque esse tipo de fórmula é só fazendo e acertando e errando e assim por diante, até você acostumar, né, com a linguagem. Jamil, tem mais uma... posso te interromper um minutinho? Tem mais uma pergunta aqui, que diz assim, para importar uma tabela com import HTML, ela precisa estar estruturada como table no HTML? Isso, exatamente. Ela precisa estar aqui, quer ver, ó, que nem nessa página aqui. Já com a visualização em formato de tabela disponível no próprio site, né? Quando você coloca inspecionar aqui, e passa, por exemplo... Vai passando aqui, cadê? Tem aqui, ó. Ela sempre, no código, né, HTML da página, ela vai te indicar qual é o formato que está essa informação. Então, se aqui tiver table, é porque ela está estruturada já no HTML em formato de table. Então, ela vai estar assim, né, na visualização. Agora, se ela tiver filtro, por exemplo, tem muito site, por exemplo, do governo do estado, né? Do governo federal, que você vai baixar dado de alguma receita, alguma coisa nesse sentido, e ela tem como você filtrar a cidade, ano, programa, por exemplo, né? Aí ela não puxa, tá? Porque tem esses filtros, eles alteram a codificação HTML da página, e aí você não consegue puxar, né? Acaba sendo um código mais complexo. Mas quando é simples assim, ela resolve. Tem mais uma questão aqui da Adriana. Ela pergunta assim, talvez até se você quiser comentar alguns outros sites que você utilizou fazendo essa mesma astagem, porque ela pergunta assim, quais outras tabelas fora a Wikipedia podemos explorar para utilizar os dados? Porque nem sempre todas as tabelas vêm assim organizadas, mas nesse caso é um formato já de tabela, né? Se quiser dar alguns exemplos de outros sites, se você acabou de falar, ah, site de governo, alguma coisa assim, né? Isso, é. Olha, é difícil eu encontrar site, por exemplo, para a matéria que tenha essa estrutura, assim. Normalmente, por exemplo, ah, tem uma coisa legal aqui, ó, que eu trabalho, que é da Câmara de Mogi, por exemplo. Câmara de Mogi das Cruzes. No site deles, eles têm uma lista de projetos de lei que fica assim, tá vendo? Pode ser que na sua cidade, por exemplo, tenha isso, né? Normalmente, o portal de câmera, a estrutura é um pouco mais simples, né? Apesar dela ter aqui a possibilidade de filtro, ela já dá a tabela inteira, né? Por página, aqui. Então, uma das formas de fazer esse importe, é claro que ele não vai importar todas as páginas, né? Mas se eu quisesse, por exemplo, só essa primeira página para fazer alguma análise, né? De um resumão, sei lá, eu conseguiria fazer pelo importe HTML, porque ela já está estruturada na página. Essa é a que eu lembro, assim, de ter usado mais para fazer matéria, né? Fora o Wikipedia que a gente usa nos exemplos. Mas é isso, assim, o que você tem que ficar no radar é esse tipo de tabela que você pode se deparar quando for fazer alguma análise. De repente, na sua cidade, né? Algum portal menor tem essa estrutura aqui que dá para fazer. Aqui, nesse caso, tem uma outra ferramenta que rasparia página por página de forma automática. Mas aí já foge um pouquinho da nossa aula, assim, né? Mas é isso. Eu acho que respondeu, né? Isso, isso também. Então, estão surgindo mais perguntas aqui. Se quiser, eu posso te fazer. Tem várias aqui. Tá. Então, eu vou te fazer uma primeira aqui do Eduardo. Como fazer quando o sistema exige autenticação? Quando exige autenticação? Eu nunca raspei um dado que precisasse de autenticação, porque normalmente, com o HTML, porque normalmente quando precisa de autenticação é porque você já colocou algum tipo de filtro, né? E aí ele já te dá a possibilidade de fazer o download. Se você tiver algum exemplo aí de site que precise de autenticação sem fazer filtro, você me fala que a gente tenta raspar aqui. Mas normalmente não precisa, viu? Quando tem autenticação é porque já tem filtro e já tem o botãozinho lá para você fazer download. A gente usa esse import quando ele já está assim, ó, publicado direto na página, né? Só para você ler mesmo, né? Seria para uma consulta mais simples. Aí você consegue puxar direto. Tem mais algumas perguntas aqui. Então, o Cleberson, ele pergunta o seguinte. Sei que o workshop é focado nos spreadsheets, mas essas funções também existem no Excel ou no LibreOffice? Sim, existem. A do Excel é um pouquinho mais complexa, você tem que ir lá em dados e tal. E aí você tem que estar com a licença em dia, né? Do Excel para poder fazer essas importações. Mas tem, tem sim. Nesses dois similares tem. Muda um pouquinho uma plataforma para outra, né? Mas o spreadsheets é o mais prático, assim. Eu acho que é o mais funcional. Tá, eu vou emendar aqui duas perguntas. Uma da Tatiana e uma da Adriana, que fala sem relação. No caso, as duas estão perguntando sobre outras estratégias de raspagem, né? A Tatiana pergunta qual ferramenta importa página por página. Enfim, se quiser dar o nome, claro, não é o foco aqui desse workshop específico, né? E a Adriana está perguntando quando vem algumas tabelas confusas, né? Quando os dados não são estruturados. Então, imagino que sejam outras estratégias, né? Isso, é. Olha, para raspar essas páginas de forma automática, a gente tem o Web Scrapper, que é esse... Ah, esqueci o nome disso aqui. Essa ferramenta do Chrome. É uma extensão, né? É uma extensão, isso. Obrigada. Uma extensão do Chrome. Só que, para falar dele, a gente levaria um tempinho, também fugiria um pouquinho da nossa aula, mas tem alguns tutoriais da própria escola de dados sobre como usar o Web Scrapper, e ele é maravilhoso. Eu já usei nessa matéria aqui para raspar todos esses dados da câmera. Ele super funciona bem. E quando o dado não está estruturado, também, ele vai sempre puxar a forma que... Opa, peraí, deixa eu abrir aqui a página. Ele vai sempre puxar o import HTML do jeito que está aqui. Se ele é uma tabela, provavelmente ele vai estar estruturado de alguma forma. O que pode acontecer é que nem aqui, por exemplo. Tem uma tabela aqui que tem mais de uma informação na mesma coluna, se não me engano. Acho que foi aqui que eu vi. Aqui, por exemplo, tem... Aqui, tem duas informações na mesma coluna. Tem o nome da série e o valor de bilheteria. Quando eu puxo essa tabela, eu tenho que separar essa coluna para poder analisar. Mas se você for usar import HTML para a tabela, ele vai estar em formato de tabela, sempre. O que pode acontecer é ter mais de uma informação dentro da célula e aí você faz a limpeza depois. Jamile, agora o teu comentário, ele dialoga muito com o que o Matheus perguntou, que era exatamente isso, sobre limpeza. Ele diz assim, quais ferramentas automatizadas, enfim, quais estratégias podem ser utilizadas para limpar uma tabela com mais de uma informação na mesma célula? A gente... Legal, a gente vai ver isso. A gente... Bom, eu ia falar agora sobre algumas fórmulas, mas eu acho que eu posso mostrar para eles como que faz para separar, por exemplo, informações que estão na mesma coluna. Aqui, por exemplo, nesses fórmulas que vocês preencheram, a gente tem várias respostas para uma mesma pergunta dentro da mesma célula. Para separar isso aqui, eu preciso... Eu tenho já uma ferramenta preparada do Google. Ele tem aqui... Você vai em dados. Cadê? Dividir textos em colunas. E aí ele te pergunta... Ah, aqui ele já está indo automaticamente. Mas aqui, normalmente aparece essa caixinha que está vendo, onde está detectar automaticamente. E aí você pode indicar para ele se as informações que estão dentro da coluna que você quer separar, elas estão separadas por vírgula, por ponto e vírgula, por espaço, ou algum outro delimitador que você pode personalizar. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui. Aqui eu estou vendo que eles estão... Estão todas... Cada item que eu quero separar estão separados por vírgula. Está vendo? Fórmulas, vírgula. Separar coluna em planilhas, vírgula. Agrupar informações, vírgula. Então, nesse caso, já está mais simples. Eu posso simplesmente só vir aqui e dividir as colunas. Mas vamos supor que eu tivesse aqui um assim, ó. Tipo, sei lá o nome. Jamile São Paulo. Na hora de fazer essa separação aqui, eu teria que indicar para ele que o... Ah, ele está indo... Está indo automaticamente. Espera aí. Tirar aqui. O meu está tão acostumado de fazer que ele já vai dividir textos... Aqui, por exemplo, ele não consegue detectar qual é o separador, né? E aqui também eu não tenho na minha lista de opções que é um parêntese, né? Que está separando as duas informações que eu preciso. Então, eu venho aqui em personalizado e coloco um parêntese e aí ele vai separar para mim a informação cada uma na sua coluna respectiva, né? E aí depois eu venho e faço uma outra limpeza para tirar esse que sobrou, né? Padronizar, né? Essa expressão aqui. Mas é isso. Sempre dá para separar a coluna usando esse delimitador aqui que pode variar, né? Aqui, por exemplo, a gente tem vários diferentes, né? A gente tem traço, espaço com traço, a gente tem barra, a gente tem... Aqui, espaço com traço também, a gente tem vírgula. Então, na hora de demilitar, eu posso ir informando, ó. Aqui ele já detectou que era vírgula, mas aqui se eu for fazer, eu tenho que falar para ele que é um espaço e um traço. Aí ele vai separar e assim por diante. O ideal é que tenha um mínimo de padrão, assim, para você conseguir fazer vários de uma vez, né? Tem alguma pergunta sobre a separação ou eu posso seguir? Sobre isso, pode seguir, mas não tem mais perguntas especificamente sobre a limpeza. Tá. Vou fechar aqui. Peraí, deixa eu só achar a página aqui que eu... Tá. Agora a gente vai falar um pouquinho das fórmulas, né? A gente tem várias fórmulas que são usadas aí para insights de matérias, né? Eu sempre preciso saber, por exemplo, vou fazer uma matéria sobre população mundial. Quero saber quantos por cento cresceu de um ano para o outro. Então, tem que aplicar ali uma fórmula para fazer esse cálculo, né? Ou então, calcular o intervalo de tempo entre duas datas. Eu tenho uma data, por exemplo, a data que eu entrei na escola e a data que eu saí depois que eu fui formada. Quantos dias, quanto tempo levou esse período, né? Quantos dias levaram? Então, também tem uma outra fórmula para isso. Se eu tenho uma planilha que tem idade das pessoas e eu quero saber quantos anos ela tem, em vez de ficar só olhando para a data de nascimento e ter que calcular isso na cabeça. Então, tudo isso são fórmulas que a gente se depara muito no dia a dia de análise de dados para matérias e também dá para a gente resolver com o Google. Opa, eu acho que eu parei de compartilhar aqui também. Desculpa, gente. Esse negocinho do Zoom me... Ai, de novo. O negocinho do Zoom fica bem na frente da barra. Então, aqui vocês podem fazer cópia desse arquivo aqui. O link dele está lá na planilha, na apresentação que eu compartilhei com vocês. Então, se vocês forem usar, por favor, eu só faço uma cópia para treinar. Essa base aqui é uma base toda com dados fictícios só para a gente treinar mesmo e a gente vai aprender a fazer algumas coisas aqui. Então, por exemplo, eu tenho numa coluna os estados, na outra cidade, na outra, dados sobre população e aqui alguns dados de crimes, né? Número de assassinatos, estupros, roubo de carro e drogas, tráfico de drogas. E aí, vamos supor que eu queira saber só... Deixa eu apagar aqui, né? Eu queira saber só a soma dos crimes violentos, né? Eu quero saber só quantos crimes violentos cada cidade dessa teve em determinado período. Então, é uma coisa mais simples, né? Eu venho aqui em igual, somo só, aperto Ctrl, somo só assassinato mais estupro, que seriam os crimes violentos. Jamília, deixa eu só te perguntar um instante. Essa planilha que você está mostrando para a gente agora, ela está também bloqueada, está com acesso bloqueado. Ah, perdão. Se puder alterar as configurações, o pessoal está avisando no chat e eu dei uma olhadinha aqui, imagino que agora funcione. Aí o pessoal pode fazer uma cópia, né? É. Aqui já está qualquer pessoa com link, já. Deixa eu dar uma olhadinha de novo. Ah, eu acho que a galera começou a entrar, acho que deu certo. Aham, agora funcionou, tudo certo. Legal. Aí vocês podem acompanhar eu fazendo, mas aí depois quando vocês forem fazer esses cálculos, eu vou pedir para vocês fazerem cópia só desse arquivo, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou fazer de novo, né? Eu quero somar só assassinatos e estupros. Então eu crio uma coluna nova aqui, posso chamar ela de crimes violentos. Eu vou criar uma coluna para vocês verem criando, tá? Então, por exemplo, eu venho aqui na última coluna que eu tenho, clico com o botão direito, inserir a direita ou inserir a esquerda a coluna, aí ele vai criar uma coluna nova. Eu vou chamar ela de crimes violentos também. Aí ele criou a coluna nova. E aí eu faço a soma desses dois crimes que eu quero, que é assassinato mais estupro. Então eu aperto Ctrl, clico aqui no assassinato, mais, clico em estupro, enter, e aí ele vai somar para mim. E aí, ao invés de eu fazer isso um por vez, eu só venho aqui, seleciono essa célula onde eu fiz a fórmula, venho aqui nesse quadradinho no canto até aparecer essa cruz aqui, né? E arrasto. Até o final da minha planilha, enfim. E aí ele vai aplicar só a fórmula em cada linha. Ele só vai adaptando, ele está vendo que aqui, se eu clico aqui nesse 26, ele está me falando que ele pegou um dado D2 aqui com E2, que é essa daqui. Essa e essa, né? Se eu vier nessa de baixo, é D3, E3. Essa daqui é D4, E4. E assim por diante. Então ele só adapta a fórmula para cada linha dessa planilha. Por aqui está tranquilo por enquanto? Acho que está, né? Sim, tudo certo. Legal. Então vou fazer aqui para a gente fazer de novo. Eu poderia fazer de outro jeito também. Eu poderia pegar aqui o sinal de igual, escrever sum ou soma, depende se o seu Google está em português ou em inglês, abro parêntese, aperto o Ctrl e seleciono as duas colunas ou mais que eu quero somar e aperto o Enter. Também dá certo. São duas formas diferentes, né? De fazer a mesma função. Eu acho assim mais simples, né? Mas tem essa aqui também. E aí, vamos supor que eu queira calcular a taxa a taxa de crimes, né? Desses crimes aqui de determinada cidade e estado. Também tem uma fórmula para isso, né? Eu vou pegar aqui. Vou fazer aqui de novo. Vou apertar igual para eu explicar para o Google que isso é uma fórmula, né? Vou selecionar a soma dividir por ai, desculpa. C2. Desculpa. Aqui. Vou pegar esse número que eu somei multiplicar ele pelo número de habitantes que está nessa coluna C2 aqui e vou dividir por mil ou cem mil, né? Aqui. Opa. Ah, eu lembro errado. A gente está travando meu mouse aqui, peraí. Deixa eu tirar e pôr de novo. Tá, vamos lá. Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu estou meio... Olha, aparentemente está tranquilo, o pessoal está... Acho que está conseguindo sim, aqui no chat está tranquilo, também reforço que se o pessoal tiver alguma pergunta específica para a Jamile pode mandar nas ferramentas de pergunta e resposta que aí eu faço pergunta para ela e ali no chat é mais para explicações gerais sobre o Coda, sobre essa atividade. O Vitor, agora ele escreveu se poderia explicar a conta de novo, essa conta que foi feita agora. Se der retomar... Essa de taxa, né? É desde a soma aqui ou é só de taxa? Eu imagino que a última parte, né? O Vitor pode corrigir se estiver errada a da taxa, é isso mesmo. Ah, tá. Beleza. Na taxa, Vitor, o que eu vou fazer? Vamos supor que eu quero saber qual que é a taxa de crimes violentos em relação ao número de habitantes. Então, eu quero saber isso aqui em relação a isso aqui, né? Então, eu quero saber quantos crimes violentos eu tenho em relação ao número de habitantes. Para daí ter uma ideia real, né? Se a cidade, qual cidade aqui é mais violenta, né? Porque por número absoluto dá uma discrepância, se eu pegar só o número absoluto de crime violento e pegar que tem o maior número, não necessariamente vai ser a cidade mais violenta, né? Porque eu tenho que fazer essa comparação com o número de habitantes. Então, eu venho aqui, coloco o sinalzinho de igual para explicar para o Google que eu quero fazer uma fórmula, seleciono na coluna H2 a soma que eu fiz de crimes violentos, que é 26. Então, eu aperto Ctrl, clico na célula 26 e divido esse valor pelo número de habitantes vezes 100 mil ou 10 mil ou mil, depende da taxa que você quer aplicar aqui, tá? Por 100 mil habitantes. E aí, ele vai te dar essa média aqui, tá vendo? Aí, depois que eu fizer isso aqui, né? De eu pegar a soma, tiver todas as... todas as linhas aqui preenchidas, né? Do número absoluto de crimes violentos, ele já vai fazer a mesma coisa, você pode puxar essa fórmula para baixo, ele vai preenchendo, né? E aí, depois disso, você consegue saber, por exemplo, até aqui, até onde a gente preencheu, essa cidade aqui, Hunter, seria a cidade mais violenta, né? Apesar de ter só cinco crimes violentos, né? Em números absolutos. Porque a gente tá fazendo a relação desses crimes violentos ao número de habitantes. Você acha que tá joia ou precisa de mais alguma explicação? Você acha que... Eu acho que tá tranquilo, acho que vale destacar, e você disse isso na fala anterior, mas é que é isso, né? A gente não pode, no jornalismo, fazer essas comparações de números absolutos, porque sempre vai acontecer algum tipo de distorção, né? É óbvio que, por exemplo, São Paulo vai ter muito mais crimes violentos do que, sei lá, uma cidade do interior, por exemplo, né? Então, enfim, vai ter mais gente, vai ter mais crimes, isso é natural. Mas aí, o que pode acontecer quando a gente faz essa taxa por 100 mil é justamente verificar isso, que às vezes uma cidade minúscula tem uma taxa altíssima, né? Então, então vale a pena ter esse cuidado até para o pessoal que é da membresia da escola de dados, a gente fez um e-book, né? Que tem tudo isso detalhado, e aí a gente explicou, enfim, quando se usa a taxa, porque se usa, e também a gente explica o passo a passo nesse e-book. Ah, maravilhoso. Seja membro, né? Aí pode consultar também quando surgir alguma dúvida. Mas imagino que esteja tranquilo, Jamile, porque aqui está tudo certo, o pessoal não fez mais, aliás, agora vieram perguntas aqui, abriu um minuto atrás. A Júlia está dizendo assim, ela perguntou o seguinte, quando eu aplico a fórmula de taxa, os resultados ficam com muitas casas decimais, existe outra fórmula para arredondar? Sim, aqui, se você vier aqui nessa linha de ferramenta, você vai perceber que tem esses dois símbolos, que aumentam o número de casas decimais à direita e à esquerda. Então, vamos supor, se eu começar a colocar a casa decimal aqui, o número vai ficar enorme, está vendo? Às vezes, quando a sua planilha não está configurada e você aplica a fórmula, ele já traz o resultado para você assim. É só você selecionar a célula que você quer e ir diminuindo aqui, o número de casas decimais. Quando é porcentagem, igual a gente vai ver agora, se você diminuir mais, ele já arredonda, está vendo? Conforme você vai diminuindo o número de casas decimais, ele já vai arredondando o valor para mais ou para menos. Então, quanto mais zeros, mais quebradinho fica o porcentual. Então, normalmente a gente usa com dois, mas aí, se você quiser arredondar, só ir tirando as casas decimais, que ele mesmo já arredonda para você também. Beleza. Tem mais algumas perguntas aqui. Tem uma da Eliana, que ela pergunta se dá para explicar melhor a relação da porcentagem por mil ou cem mil. Se quiser dar mais alguns detalhes, Eliana, não sei, agora a gente comentou há pouco, dessa necessidade de fazer a taxa por cem mil, não sei se a Amílie quer acrescentar alguma coisa, trazer alguma experiência, talvez ajude a entender. Por exemplo, a gente fez uma, a gente está produzindo uma matéria para o painel, com relação a dado e bairro, moradores por bairro e tal. E aí a gente estava falando sobre nascidos vivos, por bairro da cidade. E aí, nesse caso, se a gente aplicasse uma taxa de cem mil, ia ficar muito grande, porque eu não estou vendo a, eu não estou fazendo a análise do total de habitantes da cidade inteira. Eu estou pegando um recorte de moradores dentro do total de habitantes da cidade. Então, a gente aplicou essa outra taxa a cada cem mil nascidos, para poder chegar nesse, nesse dado, por exemplo, mais real e mais localizado para o bairro. Aí vai depender muito de qual dado você está trabalhando, né? A minha sugestão é que você consulte um documento chamado Que Número É Esse? Que é um livro de estatística básica para jornalistas. e lá ele fala sobre isso, assim, quando que aplica a taxa, quanto que é por cem mil, quanto que é por dez mil. É uma explicação um pouquinho mais complexa, a gente levaria algum tempo da aula para falar sobre isso. Mas eu acho até que eu tenho, em algum lugar, esse livro em PDF, e posso compartilhar com vocês, colocar lá no, eu coloco na apresentação. É muito legal, porque dá mais um norte sobre quando aplicar cem mil, dez mil ou mil, ou taxa de mil. Eu não vou entrar nesse, porém, nesse detalhe agora, porque senão a gente vai perder um tempo da aula, assim. E aí ainda tem mais uma, algumas coisas legais para a gente ver aqui de planilha. Isso, e se tem só uma pergunta aqui do Yuri, ele pergunta assim, se, por exemplo, a gente tem uma planilha com muitas linhas, né? Se tem algum outro jeito de arrastar, assim, para a fórmula se aplicar, se aplicar das demais linhas. Se é só arrastar, não sei se tem como dar dois cliques, e aí vai para todas elas. O que tu tens, assim, de dicas? Não, o que eu faço sempre é, eu seleciono, eu copio aqui, por exemplo, ó, que eu vou fazer. o que eu gosto de fazer é, eu copio aqui, né, Ctrl C, aí eu vou com Shift, Ctrl, e aperto a seta para baixo, e daí ele vai selecionar tudo que eu tenho de dado, de uma vez, né? Não preciso ficar, tipo, correndo o cursor, se a planilha for muito grande. Aí eu clico com o botão direito, colar especial, colar somente fórmula. E aí ele vai para todas, sem eu precisar arrastar. É o jeito mais fácil e rápido, assim, que eu faço sempre. Deu para pegar? Sim, sim. É difícil aula online, né? Porque daí você fica bem na dúvida. É, mas, assim, lembrando que essa aula vai ficar gravada, e depois o pessoal pode assistir, em até 72 horas, vai ser disponibilizado, e aí podem fazer o passo a passo que a Camille está fazendo aqui, pessoal. Eu vou, tenho aqui algumas perguntas ainda, mas eu vou responder para o pessoal, acho que pode seguir a aula, né? A gente falta só meia hora, então, acho que pode mostrar aí o que está previsto. Legal. Outra coisa que a gente se depara muito, que também está a fórmula colocada lá na apresentação para vocês, é variação percentual. O que é a variação? Eu tenho um número de, por exemplo, aqui, né? Acidentes de carro registrados em cada cidade em 2012, e depois em 2013, e eu quero saber quantos por cento isso aumentou. Então, para isso, a gente faz essa fórmula de variação percentual. Então, normalmente você cria, né? Uma coluna nova, a gente vai chamá-la de variação 2, coloca lá o símbolo de igual, aí eu venho no valor novo, clico aqui, deixa eu fazer uma coisa aqui, antes de... Deixa eu só formatar aqui para número. Valor novo, menos valor antigo, dividido por valor antigo, menos 1. Opa, deu errado. Acho que eu inverti alguma coisa aqui. É, valor novo, menos valor antigo, dividido por valor antigo. Acho que é porque eu coloquei número aqui. Desculpa, gente. Estou dando errado, não. É... Caralhinha. Vamos lá. Aqui, valor... Vou abrir. Valor novo, menos o valor antigo, fecha parênteses, dividido pelo valor antigo. Ó, aqui ele já arredondou. É, aí se eu colocar, né, mais zeros, ele vai dar o valor quebrado, se eu tirar as casas decimais, ele vai arredondar. E aí é a mesma coisa, eu posso, em vez de fazer isso para cada linha, eu posso, é... só ou arrastar ou copiar esse... essa fórmula e vir aqui em colar especial e colar somente a fórmula que ele vai fazer o mesmo cálculo. Certo? Agora, tem outra coisa também que é o cálculo aqui de tempo entre... entre... é... duas datas e ele calcular sozinho a idade que a pessoa tem quando você abre o documento, a partir da data que você está abrindo o documento. Então, isso aqui sempre muda, né? Vamos supor que eu abro esse documento depois... depois de julho de 2021. Aqui vai estar 96 e ele vai calculando isso sozinho. É... Como que eu faço isso? Para calcular tempo entre duas datas, eu vou pegar... é... a data... a data de entrada, que seria a data mais antiga, menos a data de saída, que seria essa data aqui de soltura, que é a data mais nova, e dividir por 365 dias, vírgula 25, por conta do ano bissexto, né? Então, vamos... vamos fazer aqui. Então, eu pego... o tempo... Ah, abro parêntese, né? Tempo de entrada. É... subtraio do tempo de saída, da data de saída, de soltura. Fecha parêntese. É... Divido por 365 dias e 25. Ué, ele tá me dando... Minha planeta toda desconfigurada. Ok. Deixa eu só conferir, D2 e C2. Ah, desculpa, é o contrário. Aqui. Vamos lá. Eu pego... Eu começo pela data mais nova, tá? Então, vou vir aqui na data de soltura. Data de soltura menos a data de entrada, que é a data mais antiga. Fecha parêntese. E divido... Opa, o que eu fiz aqui? E divido pela data mais antiga... Desculpa, por 365 e 25. Ah, ele vai me dar os dias. Ok. Essas fórmulas, é legal vocês terem elas escritas em algum documento, né? Em algum lugar sempre pra consultar, porque não é o tipo de fórmula que você vai se deparar todo dia. A de variação percentual, vocês vão acabar decorando, porque sempre tem base que você precisa saber variação percentual, quanto cresceu, quanto diminuiu. Mas no caso, por exemplo, de calcular tempo entre duas datas, é uma coisa mais esporádica, é uma planilha ou outra que você vai lidar com esse dado. Então, é muito legal você já ter a fórmula escrita em algum lugar e de um jeito que você entenda a fórmula. Então, por exemplo, se eu deixar só assim e for consultar isso aqui depois de um tempo, eu não vou saber o que é que eu tô dizendo, né? Então, na hora de escrever a fórmula pra guardar pra você, tenta sempre assimilar isso, assim, né? Como que a fórmula funciona? É a data mais nova menos a data mais antiga dividido por 365,25. Isso aqui por conta do ano bissexto. Se você não assimilar isso, né? Data mais nova com data mais antiga, você vai esquecer. A fórmula vai ficar difícil pra você entender o que você tá calculando aqui nessa expressão, né? Então, a dica é sempre escrever ela de um jeito que você bata um olho e entenda, né? O que você tá falando. Essa aqui de idade é um pouquinho mais complicadinha, né? Porque ela pega... Ela pega essa... A gente vai usar essa coluna aqui de idade, né? Aí você vai abrir a expressão de igual, abrir um parêntese, escrever que é hoje, abrir outro parêntese e fechar o parêntese, porque isso aqui é o que vai fazer... Ó, tá vendo que ele aparece a data de hoje quando eu seleciono só essa expressão? Isso aqui, ele vai mudando todo dia. Todo dia que você abrir a planilha, tiver uma... Aqui vai ter uma data diferente. Você abrir ela... Se vocês abrirem ela amanhã e selecionar isso aqui, vai estar dia 4. Então, tem que ser desse jeito aqui pra funcionar. Menos a data, né? De nascimento que você quer calcular, que é essa coluna aqui, dividido por 365 dias e 25. Então, vamos fazer. Então, eu abro aqui, escrevo today, abro outra, fecho. Aí, ó, se ele aparecer esse símbolo aqui, quer dizer que deu certo, tá? Menos essa coluna aqui que eu quero saber a data, dividido por 365 e 25. Ah, ele tá dando uma data. Toda vez que eu faço, de primeira dá errado, né? Se quiser vir. Vamos de novo. Deve ter feito alguma coisa errada na expressão. Today. Ah, esqueci de fechar. menos a data. Tá. O que eu digo que eu fiz em 365 dias. Tá dando errado. Tá. Tá dando errado. Tá dando errado. Tá dando errado. Ah, tá, ele tá com... Vou fazer aqui. Mais. É, não tá, não tá conseguindo... Essas expressões, elas têm que estar redondas. Ah, tá, tô esquecendo de fechar aqui, peraí. O Jamília, o pessoal tá escrevendo aqui no chat, falta fechar o parênteses antes da divisão, fechar o parênteses, isso. O pessoal tá super atento, eu ia te dizer pra dar uma olhada no... Até na formatação, às vezes, né? Isso, é. Às vezes a formatação da cédula, às vezes é você fechar um parêntese, na hora de fazer fórmula, é isso. É isso mesmo, ó. Você tá vendo que... Esqueci de fechar um parêntese aqui, e aí já deu diferença. Já dá diferença de dado. Então, só é importante prestar bem atenção, então, na hora de fazer a fórmula. Principalmente fórmulas que a gente não faz todo dia, né? E aí é fácil de esquecer, né? É fácil de passar. E aí, depois que der certinho, você só arrasta, ou só copia e cola esse colário especial aqui, somente a fórmula. E aí, eu queria mostrar pra vocês o que eu acho mais legal de todos, assim, que eu uso muito pra fazer nas matérias, que é a tabela dinâmica. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa tabela com todos os estados, cidades, a população. E aí, eu quero saber o total de crimes por tipo de crime, vamos supor, né? Eu quero agrupar os assassinatos, os estupros por tipo de crime. Então, eu venho aqui, nesse quadradinho aqui que ele selecionou a minha célula toda, né? Venho em dados, tabela dinâmica. E aí, ele vai criar uma nova página. Vou em criar. E aí, eu posso, na linha, eu posso escolher todas as variáveis que estão na planilha, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui na linha, eu quero assassinato. Na linha, eu vou colocar cidade. E na coluna, eu quero que ele me fale, me mostre a população. Opa, deu um, errada aqui. No valor, no... População na linha. Ó, eu posso fazer alguns cruzamentos. Por exemplo, aqui, né? Eu coloquei a cidade e a população, mas eu poderia colocar estado. Eu não sei se nessa tabela F que tem estado igual, eu não lembro. Eu acho que não. Eu vou mostrar numa planilha, numa planilha real, pra mostrar pra vocês o agrupamento. Ó, eu tenho essa planilha aqui, que são dados da SSP. E aí, ele tem várias informações de roubo de celular. Então, eu tenho a cidade, que foi o roubo, o endereço, o número do BO, a data da ocorrência, e se foi pela manhã, pela madrugada, que horário que foi, né? Qual período que foi. Vamos supor que eu queira fazer um agrupamento de quantos celulares ou quantos boletins de ocorrência eu tenho por período, né? De ocorrência. Então, eu venho aqui, seleciono tudo, a planilha inteira. Vou em dados, vou lá em tabela dinâmica, nova página, crio a nova página. Aí, nas linhas, eu coloco o período da ocorrência. Aí, ele já vai me dar só os períodos que tem disponível. Eu tenho a noite, a tarde, madrugada, a hora certa ou pela manhã. E, nos valores, eu vou colocar o número do BO. Essa planilha está toda desconfigurada. Está indo soma, espera aí. Eu vou pôr em conta. Aqui, eu consigo saber que foram 641 ocorrências à noite, 444 à tarde, 310 de madrugada. O que ele fez? Ele veio aqui nessa tabela e agrupou tudo que era de manhã, tudo que era de madrugada, e trouxe na tabela. Para fazer esse cálculo, é importante sempre prestar atenção em qual variável está aqui. Ele dá a possibilidade de fazer várias coisas, né? Quando eu coloco conta, eu estou contando quantas linhas tem com essa variável aqui, né? Se foi à noite, se foi à tarde. Se eu mudar aqui para soma, o que ele vai fazer? Ele vai somar os números que estão lá, que é de BO, que é de data, outra coisa, e aí vai distorcer o dado, né? Então, eu tenho sempre que contar as linhas. Eu quero saber quantas ocorrências. Eu sei que cada ocorrência aqui é uma linha, né? É claro que, assim, eu estou falando, levando em consideração que essa tabela já está limpa. A gente já tirou dado duplicado, por exemplo, né? Cada ocorrência eu sei que é só uma linha. Normalmente, tem tabela que vem suja, então vem, por exemplo, duas linhas do mesmo boletim de ocorrência. Tem que limpar, tirar, né? Mas quando ela já está limpinha, eu posso considerar que cada linha aqui é um boletim diferente, uma ocorrência diferente, e aí ele agrupa por ocorrência. Eu posso brincar com a tabela dinâmica. Eu posso fazer outras possibilidades. Na linha, por exemplo, eu quero fazer um filtro por cidade. Quantas ocorrências eu tive aqui por cidade? E aí fazer um ranking das cidades com mais ocorrências. Aqui eu vou ter um número absoluto de ocorrências de furto de celular em maio, por exemplo, né? E aí eu posso juntar essa tabela com o número de habitantes desses municípios, para, por exemplo, tirar a taxa de número de roubo de celular, por exemplo, por habitante, né? Porque aqui eu vou ter só o número bruto. Dá para fazer bastante coisa. Dá para saber bairro também. Aqui eu tenho todos os bairros de todas as cidades que estão na planilha. Vamos supor que eu queira só saber dos bairros da minha cidade, que é a Mogi. Então eu venho aqui em filtro. Adiciono o nome da cidade. Aí ele vai já abrir essa caixinha aqui para mim. Eu limpo aqui e coloco o Mogi, por exemplo, que é a minha cidade. Aperto OK. Aí, está vendo? Ele tirou todos os outros bairros e deixou só os bairros que são de Mogi. Então eu sei quantos furtos de celular eu tive por bairro daqui da minha cidade. Daqui já dá uma pauta, né? Aqui, por exemplo, Jundiapeba é o bairro com um número... Não, desculpa. Não, desculpa. Na área central. É o bairro com um número maior aí de furto de celular. E aí eu posso brincar e ir brincando com esses filtros. Eu vou colocar essa planilha aqui também lá para... Eu vou deixar essa planilha aqui disponível para vocês brincarem também com os filtros, porque ela tem mais possibilidade de tabela dinâmica. Aqui está a lista que eu falei para vocês de expressões possíveis para aplicar no Google Sheets. Tem infinita possibilidade para fazer análise de dados, para fazer limpeza. Eu tenho como fazer, por exemplo, tirar uma coluna que está em uma outra planilha e colocar na minha com esse PROC V. Tenho como calcular dias. Tenho como mudar também para maiúscula e minúscula. Tem aqui, né? Tem como formatar a célula todas de uma vez. Então, vamos perguntar tudo escrito em minúscula, eu quero deixar tudo em maiúscula. Eu tenho como fazer isso aqui. Todas as possibilidades, assim. É um documento muito legal de ler e de explorar mesmo, assim. De ficar fuçando e testando, porque só assim a gente consegue memorizar e aprendizar as coisas possíveis aí de se fazer nos spreadsheets. Eu acho que por enquanto é isso que eu tinha para mostrar para vocês. A gente tem mais uns 10 minutinhos aí para pergunta, né? Isso, pessoal. Aproveitem para fazer as perguntas ali. Eu já respondi algumas na sessão de perguntas e respostas. Também respondi alguma coisa ali no chat. Se o pessoal tiver alguma dúvida mais específica sobre o que foi falado aqui, fique à vontade para fazer. Espero que não tenha, às vezes o pessoal fica, assim, um pouco apavorado com a tabela dinâmica, mas ela acaba sendo bastante útil, né? Porque a gente consegue fazer muita coisa por ali, filtros, contagem, soma. Outra coisa legal, assim, que eu particularmente uso bastante essa função de tabela dinâmica é quando a gente consegue colocar número de casos e percentuais. A gente não precisa nem fazer aquela conta da parte pelo todo, mas está ali já automatizado, né? É só selecionar ali nas formas, ao invés de colocar o número total, é só colocar o percentual. E aí já facilita a nossa vida também. A mágica acontece, né? Essa tabela dinâmica, eu acho, é uma das minhas fórmulas preferidas, assim, porque é isso. Você consegue agrupar a informação que, de repente, estava perdida ali na planilha e difícil de ver, né? Porque as planilhas têm muitas linhas. É difícil você ver um por um e ir anotando, enfim. Não dá para fazer esse trabalho. E é legal, assim, no começo parece confuso você mexer nos filtros e montando, né? A dinâmica mesmo da tabela, mas conforme você vai mexendo, você vai vendo, entendendo a lógica, assim, né? Do que dá para colocar em linha, do que dá para colocar em coluna e como fica. Dá para fazer cruzamentos bem interessantes. Mandei no chat o manual do que número é esse. Esse manual é muito legal para consulta. E aí, eu acho que vai até responder algumas perguntas que vocês fizeram sobre taxa, percentual. E fora isso, tem os tutoriais também da escola de dados, né? No blog, que são bem mão na massa, dá para fazer junto e ir aprendendo. Mas a dica, assim, que eu dou é fucem e façam, porque é errando no começo que vocês vão aprendendo a se familiarizar com a linguagem e aí tudo fica mais fácil. É, é isso aí. Eu vi ali, o Cleberson fez mais uma pergunta agora, né? Ele só fez um comentário, na verdade, ele disse, brincando com a planilha, que eu acabei perdendo um pouco a parte da variação percentual. Bom, lá na planilha, Cleberson, tem a... Lá na apresentação tem ela escrita, como que você monta, né? O valor mais novo menos o valor mais antigo, dividido pelo valor mais antigo. É sempre essa a lógica, né? Que você vai montar a fórmula e aí só vai mudando os números com o que você vai estar trabalhando. A fórmula está escrita lá na apresentação e na planilha tem a fórmula já feita, né? Para você consultar naquela linha de informação do cheat, você consegue ver a fórmula aplicada. E aí você vai testando, não tem problema. Vai fazendo. Porque às vezes também a distância é difícil, né? Pegar e acompanhar tudo ao mesmo tempo. Então, é legal ir fazendo mesmo. Isso. Até o pessoal está perguntando aqui também da apresentação, né? Onde está. Ela vai ser disponibilizada depois, mas eu vou mandar aqui no Perguntas e Respostas. Acho que a gente pode até compartilhar de novo. Ah, legal. Deixa eu ver aqui. Eu vou deixar meu Twitter também aqui. Não sei se tiverem alguma dúvida. Deixei meu Twitter lá no final. Isso, pessoal. A ideia é que esse contato seja mantido, né, Jamile? Qualquer dúvida. Até se quiser falar um pouquinho da tua experiência também com o uso de planilhas. No começo da apresentação, tu disse, ah, é super útil até hoje, né? E muita coisa se resolve com planilha, né? Não precisa necessariamente aprender a programar, mas muita coisa se resolve ali. Se quiser comentar um pouquinho sobre isso. A gente fez uma matéria esse ano no painel sobre o investimento que a prefeitura fez na limpeza de rios e córregos, né? Porque a gente teve uma chuva aqui em Moji no começo do ano que alagou vários bairros e a região central da cidade. E era uma coisa que não acontecia há muito tempo, assim, de parar o trânsito, alagar e transbordar os córregos, né? Porque aqui a cidade é um... O Rio Tietê corta a cidade, tem bastante afluente pela cidade inteira. Ela é construída em cima de afluentes do Rio Tietê. Mas fazia muito tempo que não acontecia isso. E aí a gente foi investigar, né? Por que que tinha transbordado o córrego depois de tantos anos sem acontecer isso. Então a gente baixou a planilha de orçamento da prefeitura de Moji e a gente também consultou lá a lei de diretrizes orçamentárias para ver quanto do orçamento era dedicado à limpeza de córregos. E quanto de fato, aí isso foi na planilha, foi gasto de fato pela prefeitura para limpar córrego. E aí a gente descobriu que foi o menor investimento dos últimos 12 anos. Então a prefeitura estava prevendo para o ano todo de 2020 só 11 mil reais para limpar os córregos, né? E isso dava menos de um salário mínimo por mês para limpar todos os córregos da cidade. O que é muito pouco mesmo, assim, o menor número dos últimos 12 anos. E aí todo o cruzamento desses dados foi feito no Google, no Spreadsheets. Deixa eu ver até se eu consigo abrir aqui fácil para vocês verem. E aí a gente usou muito, assim, a tabela dinâmica para fazer os recortes. Usamos a Velocap para juntar planilha. Eu vou mostrar ela limpa aqui já para vocês verem. Vou compartilhar a tela de novo, tá? Aqui, ó. Essa era o dado geral de tudo que foi empenhado, né? O dinheiro separado para limpeza de córrego e de fato pago. Então eram várias variáveis aqui, né? A gente tinha várias categorias aqui para análise. É uma planilha bem grande, ó, como vocês podem ver. E aí eu fui aplicando tabela dinâmica, ó, para conseguir chegar na matéria, né? Quantos milhões aí, eu fiz uma série por ano, de 2012 até 2020. Sempre com essa variável de conservação e limpeza. Depois construção em galeria e drenagem. E aí a série por ano e o valor gasto em cada ano e os totais para chegar nos valores globais, né? Aqui o investimento por ano. A gente está usando o filtro, tá vendo? Aqui tem outro... Porque aqui tem outros tipos de gasto. Então a gente só selecionou, por exemplo, conservar-se uma limpeza e drenagem para poder chegar nesses valores. A gente foi usando várias tabelas dinâmicas diferentes. Aqui é o ano da lei orçamentária e quanto foi reservado para conservação e limpeza de córrego, construção de galeria e drenagem. Aqui também é uma tabela dinâmica que vai separando, né? Esse tipo de gasto aqui nas colunas e os anos correspondentes. Aqui são os códigos, né? Cada gasto dentro do orçamento público tem um código. Então limpeza de córrego tem um código, drenagem tem outro código. Então a gente teve também que agrupar esses códigos, porque também eles mudam de nome. A limpeza do córrego muda de nome conforme o mandato, né? Então um prefeito coloca lá no documento que é limpeza de córrego, o outro coloca que é limpeza e drenagem. E aí já muda o nome, mas o código do gasto continua o mesmo. Então a gente agrupa por código. Não sei se ficou confuso, mas... E aí também aplicamos tabela dinâmica para fazer esses agrupamentos. E aí no fim a gente chegou nessa matéria aqui. É... Essa matéria de... Ela já saiu daqui, tá? Coisas do COVID. Na página. A gente, ó... Como vocês podem ver, a gente usa muito, né? Esses dados agrupados. Tem várias matérias com dados. É uma das funções que eu uso sempre, assim, ó. Aqui, ó. Valor previsto para limpar os córregos é o menor desde 2012. E aí toda aquela análise gerou essas... Tá carregando aqui. Aqui essas... Essas... Esses gráficos aqui, né? Com os gastos e tudo mais. Tudo pago no ano e tal. Tudo com base naquelas análises agrupadas aí nas tabelas. Então, tabela dinâmica é uma coisa muito importante de aprender, assim. Porque abre o olhar, assim. Principalmente para quem não sabe programar. Se puder compartilhar no chat o link da matéria, Jamília. Acho que é legal. Porque só tem de inspiração. E aí até o Pablo perguntou, só para confirmar, assim, se essas informações apresentadas antes ali na tua planilha, se todas elas estão no site da Prefeitura de Mogi. Isso. Todas elas estão no site. Aí, o que eu fiz? Eu tive que baixar várias bases, né? Porque esse intervalo que a gente analisou foi 2012 a 2020. Então, a gente baixou todas as bases. Identificou na lei de diretrizes orçamentárias o código do gasto que a gente queria rastrear. Nesse caso, era para a limpeza de córrego. E aí, a gente foi fazendo essa junção, né? Juntamos as bases todas no arquivo só. Subimos no spreadsheet. E aí, começamos a análise com a tabela dinâmica, com os filtros. Mas teve um trabalhinho antes, né? De raspagem e de limpeza também, para juntar as tabelas. Fora dos spreadsheets. É, mas é isso aí mesmo, né? Nunca é uma fonte única também. Acho que é parte desse processo que a Jamila falou, assim. Às vezes, nem sempre a gente precisa entrevistar pessoas, né? Fazendo jornalismo de dados, mas às vezes, sim. Seja para ter um case, seja para tirar alguma dúvida. Ou, então, consultar outras fontes documentais mesmo, né? Dificilmente tudo vai estar completamente dado numa planilha, né? Às vezes, tem alguma dúvida sobre o nome da variável. Para que serve? O ideal é ter um dicionário. Nem sempre é possível. Aí, tem que procurar lá na LDO ou em outro documento. E assim vai, né? É um trabalho de apuração complexo também, né? Nem sempre... Não, às vezes, eu acho que vale a pena comentar, porque a gente precisa de outras técnicas que a gente aprende ao se formar durante a formação de jornalista, né? Não é só. Às vezes, o pessoal se preocupa muito com o cálculo especificamente, né? Para isso, a gente tem as colinhas. Então, não é assim, às vezes, tanto o caso, assim, de ah, mas eu não sei fazer isso. Enfim, tudo se aprende e depois é essa dica que a Jamile deu, assim. Faz um documento, coloca as fórmulas ali. Se ficou com dúvida, consulta, né? Mas acho que esse trabalho de apuração é legal, assim, trazer, porque é muito isso. Então, assim, pessoal, a gente está chegando ao teto aqui do nosso workshop. Eu só tenho a agradecer à Jamile. Acho que foi muito legal. Espero que tenha sido produtivo para todo mundo. O pessoal brincou ali com as planilhas antes, né? Até perdeu alguns insights da aula. É brincadeira, gente. A aula vai estar gravada. É só consultar depois no próprio site do Podem, até 72 horas, né? Depois da finalização do workshop, a gente vai disponibilizar. Jamile, a gente passa a palavra para algum encerramento, se quiser adicionar alguma coisa, falar algo mais. Eu queria agradecer também, né, a oportunidade, o convite de trocar. É o segundo ano que eu estou participando do CODA como palestrante. Isso é muito legal, porque eu tenho uma visão muito voltada para jornalismo local. E aí é muito legal mostrar como o jornalismo de dados é muito útil para o jornalismo local, né? Para o trabalho que a gente faz de formiguinha mesmo nas cidades. Então, também me coloco à disposição lá no Twitter para trocar ideia com vocês, trocar pautas, trocar ideias, dicas, tutoriais e tudo mais. Beleza, então, pessoal. Agradeço a participação de todo mundo. Agradeço mais uma vez a Jamile. Acho que é super importante essa visão também do jornalismo local e regional, que ela traz aqui para a gente, e mostrar essa pauta, né? O que surgiu a partir de uma planilha, porque é isso. Às vezes a gente não sabe quando está começando, não sabe bem onde isso vai parar. Mas, olha só, a gente consegue matérias muito legais e exclusivas, né? Eu acho que essa é a graça também, né? A gente consegue procurar pautas, encontrar pautas e fazer matérias que nem todo mundo tem. A gente vai fazendo esse trabalho. Então, é isso, pessoal. Então, em até 72 horas, a gente disponibiliza esse vídeo lá no site do Coda mesmo. E eu peço que vocês respondam a uma pesquisa que vai surgir depois que a gente encerrar essa sessão. É uma avaliação aqui do workshop. E é isso. Continuem ligados na programação do Coda. Vejam quais oficinas e atividades têm mais a ver com vocês. E a gente está por aí. Hoje à tarde a gente tem algumas atividades também. Deem uma olhada lá a partir das 14 horas. E é isso. Valeu, gente. Muito obrigada. Obrigada, Jamile, pessoal. E até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.